Música Música Salve galerinha da família Pesca Sem Stress Rodrigo na área, tamo junto Galerinha, tô esperando o nosso mano Lourinho que é o grande do nosso grupo Pesca Sem Stress no nosso canal Ele foi levar o nosso mano Jefinho que agora à noite resolveu vir pela pescaria ele não tava com a gente cedo O que acontece galera, esse vídeo aqui vocês vão tá acompanhando Primeiro vocês vão acompanhar o vídeo que eu vou tá postando do lugar pesqueiro novo aqui no canal um pesqueiro chamado Bufador um pesqueiro bem legal, bem bonito vale a pena vocês tá conferindo se vocês assistirem esse vídeo aqui o pessoal que tá chegando novo assistir agora, confere o vídeo anterior vou tá aí no conhecer o trabalho da pessoa também, o canal da pessoa também, pode ter certeza e vamos tá postando lá também então galera, que delícia no like, fecha com a gente e fica aí com a parte da nossa pescaria como é que foi, maravilhosa e abençoada vamos juntos, rapaziada é rapaziada olha a magia na área com todo mundo no aguardo e a gente tá no peixinho tudo aguardando é o sol russa pra eu morar na minha porta é isso aí galera, no aguardo tá no peixinho a gente vai tá mostrando o boiante do minerário o pescador tudo aí o sapo é moral esperando aí dois amigos ali Roberto o boiante da água colorindo o mar só no aguardo das bichonas é rapaziada fala aí mano o vaguinho aí hoje é dia não é 31 que passou de meia noite né então hoje é dia primeiro do espadinha aí ó de hoje só uns uns olhadinhos olhadinhos pra caramba espadinha espadona eu muito bom não vai tá chão de bola ó eu mano o jefim eu mano jefim tá pra na cara florim florim da garota inexplicável cheio de anzol é nóis rapaziada é isso não foi aquela mas tá show tá bom tá de bom tamanho aquela vinda rapidinho aqui na barra mas vamos juntos não pode deixar levar um peixinho pra casa é isso aí 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 A CIDADE NO BRASIL